O corpo de bombeiros de Pato Branco foi acionado para remover a árvore de mais de 10 metros de altura que caiu sobre a residência na rua Ivo Tomazone, no bairro Morro da Cruz. O telhado da casa foi destruído com impacto. A remoção consumiu horas de trabalho dos bombeiros com a ajuda de voluntários e os proprietários do imóvel. Olha, a família está ainda muito assustada com a queda desta enorme árvore em cima da residência. Toda a família estava no interior da casa. O Júnior está com a gente aqui. Agora, Júnior, que susto foi isso, hein? O susto foi grande, viu? Como é que foi? Que hora, mais ou menos, que caiu a árvore? Em torno de 10 e meia, 11 horas da manhã. E que deu um pouco de vento e daí ela caiu com tudo. E estava a família na cozinha? Como é que foi isso? Estavam as crianças. Tinha quatro crianças pequenas e minha cunhada dentro de casa. Um susto tremendo até descobrir o que estava acontecendo. Bastante. O susto foi enorme. Que hoje foi um dia de sorte. Só prejuízo material. Graças a Deus, só prejuízo. Só o material mesmo. Desta vez, a família teve sorte. Os bombeiros estão retirando a árvore de cima da casa, né? Para que não termine de desabar o imóvel. E os proprietários agora querem saber quem é que vai pagar a conta do prejuízo. No local, existem ainda várias árvores da encosta que oferecem risco às residências vizinhas. Desta vez, por puro golpe de sorte, ninguém se feriu.